Pra cantar a minha terra Na estação da primavera Ver os campos verdejantes O cantar da passarada A cascata murmurante Parar rodeio na estância Olhar a trapa gigante Cavalgando nas coxilhas Se sente o pago vibrante Mas o moço da cidade Não sente esta vibração Não admira o gaúcho Não cultua a tradição Mas é porque não conhece O valor da nossa história O passado do gaúcho Cobre páginas de glória E tu xinoca lindaça Com os lábios cor de pitanga O olhar tão luminoso Claro com águas de sangra Sento, sento com o meu cinto A vibração no meu palo Se chegue junto a meu peito Eu te darei meu apago 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 Eu te darei meu apago